Ai que saudades do meu tempo de criança Quando brincava na casinha do vovô O chão batido e a casa de madeira E a chaveira no fogão a esquentar E de repente a vovó faz o café E nós tomávamos todos juntos com amor São velhos tempos que não voltam nunca mais Só a lembrança restou dentro de nós Ai que saudades daquele tempo Ai que saudades quando eu era criança Saudade eu sinto de alguns amigos Que já se foram mas ficaram na lembrança Eu me recorto e o pai vinha de pescar Eu espinhel, nós tínhamos que estender E o radinho de madeira e a pilha Ficava ligado pra gente escutar Todos os programas que os irmãos ali faziam E nós ouvíamos com lágrimas no olhar E a mamãe na cozinha trabalhando Glorificava o nome santo do Senhor Ai que saudades Que maravilha passou José Carlos Viana Mais um programa É mais um programa nessa quarta-feira abençoada Peça o seu hino preferido Pastor Davi Vai ser bom demais né Davi Mas hoje vai ser o que? Só hino matando saudade Matando saudade Você vai ouvir os hinos aí E depois você vai escolher esses hinos aí Se passou aqui você canta Alma cansada Floro do Jesus Passado As flores abrocham Então vai ser todos esses aí né Davi Tapaz no Vale Tapera Velha Olha o Mar Vermelho Estou orando por você Isso Vamos rodar aí E você vai pedir no final Os cinco mais pedidas nos cantar Não é Davi É o vivo com violão Só os hilos antigos Só os hilos antigos Então vamos começar já Erdolino Ouvindo aí Uma canção matando saudade Com a mãoziana Já que nós temos dois CD Matando saudade Você vai ouvir e vai pedir aí ó Tapera Velha Estourando por você Óleo Mar Vermelho Folha Seca Jesus Nazareno Paz no Vale Batiza o Martelo Valor do Malba Homem Rico Poder dos Passados Aparecer do Novo Dia Deus dos Campeões Fica conosco Se não for amor Alma cansada Acalma-te vento Quando estender o somão para mim E as flores abrochem Tá bom? Você escolhe aí Eu quero deixar meu abraço Aqui é o Marcelo Padilha Padre Senhor Eu peço o Inespírito Santo Mas hoje vai ser Matando Saudade Matando Saudade Ô Marcelo Escolhe o Matando Saudade aí Sabe quem é? Gabrielo Henrique Alves Duarte Quem é Davi? O Gabriel O filho da Lucelina O Ricardo Ó que bacana O nosso primo Oi tio Davi Um abraço Gabriel Um abraço Gabriel A Lucelina A Lucelina A Alcedia A Irmã Maria Deus abençoe vocês aí Hoje eu peço O preferido Matando Saudade Vamos lá Então já vindo primeiro Matando Saudade Você vai escolher aí Qual que você quer aí Tá bom? Pode pedir esse Pode pedir outro Vamos rodar aí Tá bom? Por onde Jesus passava aqui na terra Seguia após seus passos Grande multidão Vinho de todas as partes Onde ele estava Dava a uma ferida Amor e perdão A luz inacessível do Salvador Iluminava o caminho Por onde ele andava As tempestades desta vida Se desfaziam Milagres aconteciam Por onde Jesus passava As tempestades desta vida Se desfaziam Milagres aconteciam Por onde Jesus passava É isso aí meus irmãos Você vai ouvir um pedacinho de cada Matando Saudade Você vai escolher Os cinco mais pedidos Dos Matando Saudade Nós vamos cantar ao vivo Pra você Com você Com violão Com violão Com violão Hoje vai ser ao vivo mesmo Ao vivo Então nós queremos pedir Para os irmãos Entrarem lá no Youtube Nós precisamos de quantos Hoje aí Davi? Diz pra mim aí Já coloquei pra você Ah tá Precisamos de 60 irmãos Se inscrevendo no Youtube Se inscrevendo Pra nos abençoar Pra nós chegar 33.800 Precisamos de 60 pessoas Você é uma delas Como é que faz Pra se inscrever lá Davi? Explica o sentido Davi Quem tá no canal do Youtube É só colocar Se inscrever lá no vermelho Se inscrever Você vai estar direto No canal do Youtube Você que tá assistindo Pelo Facebook Não tem canal no Youtube Você vai colocar Vai colocar pra se inscrever Ele vai pedir Pra você fazer o login Você coloca lá O seu e-mail A data do nascimento E já tá escrito No nosso canal Aciona o sininho E nos abençoa Precisamos Tá? Precisamos Muita gente já entrando aqui Diretamente de Joinville Santa Catarina Davi já entrou aqui A nossa irmã Lídia Mara Até aí Mara Deus abençoe Mara Tudo que você tem feito por nós E continua fazendo aí Não é Davi? É verdade Um abraço Deus abençoe Irmã Enoque Deus que prospere vocês Estamos sempre orando Incansavelmente por vocês A Letícia Joás É verdade A Sofia Deus abençoe Tá bom? Um abraço minha irmã Eu vou te perguntar pra lá Tá bom o Youtube hoje né? O Youtube tá certinho Hoje ele dá um aluzinho pra nós Marta Maria Paz do Senhor Sou de ti Vossa Catarina Vocês são uma benção Obrigado Marta Jocelino Machado Que Deus abençoe Todos que estão vindo Top da arte Que benção Meu neto Olha Davi O Juan tá aqui assistindo Um abraço Juan Beijo Pra todos aí Marilene Ventura Paz do Senhor Cecília Ferreira de Andrade Paz do Senhor Uma boa noite Deus abençoe Oriza Teixeira Paz Boa noite Marilene Ventura Sou de Balneário Camboriú Obrigado Jona Geraldo da Silva Meu nome é Jona Geraldo da Silva Peço o hino pra toda a minha família Estamos voltando sim José Matizinha Paz do Senhor Estamos assistindo de Brumenau Eu peço o hino Alma Cansada Alma Cansada Coloca aí Os cinco mais pedidos Do Matando o Saldão Vamos cantar aqui Com o violão né Davi É isso aí Joana Pessanha Paz do Senhor Sou de Dom Pedrito Rio Grande do Sul Jocelino Machado Olha o Mar Verdade Olha o Mar Vermelho Põe aí Que mais aqui Vamos ver O Washington da Silva Boa noite Ela fala do Senhor Jesus Cristo Gostaria de ouvir Mundo da Ilusão O Washington de Tremembé São Paulo Olha aí Que mais aqui Que essa camarote real Paz do Senhor Ali de Amara Nossa irmã Falou que lindo cenário Foi o Erdo que fez hoje aí Uma foto nossa Ficou muito bacana né Davi Muito bem Olha Parabéns o Erdo Lino Nosso irmão aí Que está sempre caprichando É isso aí Marcelo Padilha Então Folha Seca Folha Seca Lorena pediu Fúria do Vento Paulo Alves Rapaz do Senhor Irmão Gostaria de ouvir O hino Estou Contigo Tem mais aqui Hoje nós estamos rodando Só o Matando Saudade Só o Matando Saudade Esses antigos É uma cansada Todos os rinos vão rodar aí Para você Você pode pedir Tá bom O meu primo Gabriel Gabriel Henrique Alves Duarte Fúria do Vento Ô primão Hoje é só o Matando Saudade Está só os rinos antigos Chama a vó Que ela vai conhecer Todos os antigos Valter Rodrigues Gonçalves Após o Senhor Irmãos Viana Sou fã de vocês Obrigado Maiane Silveira da Rosa Após o Senhor Jesus Cristo Deus abençoe vocês Obrigado Edilane Ribeira Após o Senhor meus amados Wilson da Silva Bueno Deus abençoe Eslen Furtado Padre do Senhor Sou de Camargo Do Paranaíba Minas Gerais Irene Matosim Está sempre com a gente Deus abençoe Hoje é o Matando Saudade Você vai ouvir os rinos aí E peça para nós cantar Esses rinos antigos Os cinco mais pedidos Vamos cantar nada aí É verdade Léo Moraes Após o Senhor Sou de Boiutuba São Paulo Lembro de vocês Quando louvaram aqui Na Assembleia de Deus De Ipiranga Foi uma benção Olha que benção Paulo Teodoro dizendo Que linda canção Nunca tinha ouvido Lindo demais Esse canção Que linda o Matando Saudade Que benção Vai ficar como fundo musical hoje É hoje Vai ficar como fundo musical Rosário Maria Paz do Senhor Quem mais aqui Rovena Cordeiro Padre do Senhor Sou de Jaraguá do Sul Carla Félix Carla Félix Boa noite Oriza Teixeira Souza Está ótima A live de hoje Que benção Lucélia Camarote Menezes A Padre do Senhor Irmãos Riana Lucélia de São Carlos São Paulo Paulo Sérgio Fulano Estamos assistindo em Cambé Paraná Obrigado Gilmar de Souza Maciel Paz do Senhor Meus irmãos Jocelino Machado Que glória a Deus Olha o mar vermelho Olha o mar vermelho Paulo Alves Alma cansada Alma cansada Léo Moraes Que pediu aqui Homem de Fé Gabriel Henrique Alves Olha o mar vermelho Olha o mar vermelho Ele pediu aqui O primo Colocando aqui Jocelino também pediu Olha o mar vermelho Muita gente mandando mensagem Aqui nós temos que falar Para os irmãos aí do Youtube É isso aí Irmãos se inscreva em nosso canal Acione o sininho 60 pessoas É difícil Não é fácil 60 pessoas se inscrevendo hoje Para nós entrar aqui 33 mil Nós temos quase duas horas de programa Uma hora e quarenta Mais ou menos de programa Que dá para os irmãos entrarem E se inscrever Irmão para se inscrever É facinha Cinco minutinhos Você entra lá Acho que dá até menos Do que cinco minutos Tá bom Nos ajude Precisamos irmão E a hora de se inscrever Acionar o sininho Você está nos abençoando E todo momento Que nós postar alguma coisa Aqui no nosso Youtube Vai direto para você E é bom dizer que segunda-feira Vai ter o nosso clipe novo Né Davi Clipe novo A partir de segunda-feira Mais um clipe novo 7 de setembro Bem no feriado Muito lindo O clipe Tá pera velha Tá pera velha Ficou bonito demais Gostou? Bonito demais Eu falei com o João Para a partir de hoje Nós colocaram a contagem Ingressiva Certo Vai estar ali um pedacinho Rodando E o pessoal entrando E falando Vou botar a perna Até chegar na segunda-feira Então segunda-feira Vai ser fantástico Vai mesmo É vai ser o nosso clipe Então você tem que se inscrever Senão você não vai assistir Vai perder de ver O clipe de Irmãos Viana novo Tá pera velha Ficou bonito demais Um abraço aqui Para Cárez Mendes Para o senhor Irmãos Viana Não perca a live Dos irmãos Lindos louvores Assista o programa Dos irmãos Na nova de paz Assistindo a nova de paz A pregação do irmão Desde o ano 99 Que bacana Deus abençoe Te bavi No da cidade Aí de cara A Carla O Elcio também está assistindo Deus abençoe Lídia Maraviana Se isso não for amor Deixa eu marcar aqui Mais a linha Clení Colocou aqui Clení Clení Colocou Você lê De ouvir a canção Dama de Vermelho A paz do senhor Jesus Ana Cláudia Rangel Olha o mar vermelho O mar vermelho vai Pelo jeito É Vamos ver aí Mas Jocelina Machado Já sou inscrito Meu irmão Obrigado Jocelino Obrigado querido Eliana Petrolin Petonilo Pala do senhor Deus lhe abençoe Rosenildo dos Santos Davi dos Santos Deus abençoe Quem mais aqui Cecília Ferreira de Andrade Eu peço a uma cansada É Vilmar Sérgio Vilmar Sérgio Colocou aqui Shalom Deus abençoe Estou Vendo com minha esposa Irmã Geni Caetano Dikman Abraço a vocês todos A noiva do senhor Jesus Cristo Olha aí Maiane Silveira da Rosa Eita glória Daniel da Rosa Nosso primão Um abraço primo Você expôs os filhos aí Boa noite Gostaria de ouvir Deixa eu ver aqui Acalma te vendo Deixa eu marcar aqui Acalma te vendo Tem gente aqui no Instagram também Que bacana Olha aqui Quem entrou no Instagram aqui Vamos ver aqui Malinha Santos Teixeira E outras pessoas estão entrando aqui Orisa Teixeira Paz boa noite Nome Val Bondi Entrou também A Daí Cardoso Entrou Que mais aqui O Eric A Tatiane O Everson O Marcos O Marcos 16 Vamos falar pra eles O seguinte Pessoal que estão aqui Assistindo a gente Pelo Instagram Pedir pra vocês E colocar o nome do hino Que você quer ouvir Que a gente vai rodar aqui É só matando saudade hoje Só os antigos Davi Lima também entrou aqui O cantor Tony Vargas entrou também Pra assistir a gente Olha aí Muita gente Que benção Aqui ó João da Rosa Paz do Senhor Irmãozinha Gostaria de ouvir o louvor Pra onde eles passaram Já marquei Edicardo Paz Toca o Paz no Vale Vou marcar aqui Paz no Vale Paz no Vale Aí Hoje é só os rinos antigos Matando saudade Tá bom Wanderlei Vieira Deus abençoe Que mais aqui Paz no Senhor Pastores Estamos assistindo aqui Em Blumenau Santa Catarina As batidas do martelo O cantor Tony Vargas Ele canta Louvor estou contigo Hoje nós estamos cantando Só matando saudade Matando saudade Tá bom Vou pedir pros irmãos Que estão entrando no Instagram Seguir a gente no Instagram Tá bom irmão Nos segue no Instagram E nos abençoa Você sabe o quanto Você está nos abençoando Quanta gente É verdade Edson Bora Melquiades Linda Linde Nalva Também entrou aqui É seguir a gente É o Marcos O áudio está com eco Ele falou É o áudio está com eco Então vamos olhar Vamos ver se é isso mesmo Vamos olhar já A dupla Vamos ver Dupla Leny e Daniel Também entrou aqui A Lucie também entrou aqui Veja aí irmão Se está com um problema No áudio Dá o aluzinho pra nós É verdade A Helena Melquiades Basbio Nobre Deus abençoe Um abraço Um abraço Tanta gente entrando aqui No Instagram Que eu estou feliz Que benção Hoje então é o programa Peço ele preferido Só o Matando Saudade Estamos rodando aí Por onde Jesus passava Alvorecendo o novo dia Deus dos campeões Fica conosco Se o Senhor não for amor Alma cansada Acalma de vento Quando eles se dançam As flor de desabrocho Tocome Tapera velha Estou orando por você Olha o mar vermelho Folha seca Jesus Nazareno Paz no vale As batidas do martelo Valor de uma alma Homem rico Guarda mais um louvor Para o Nazário Dorino Matando Saudade Os cinco mais pedidos Nós vamos cantar ao vivo Com o violão no finalzinho Tá bom? Vamos lá Dupla Dupla É isso aí Vamos lá Tapera velha Tapera velha Estava abandonada Vem pra suja Parede rachada Era invadida Infame invasor Não cuidava Mas soube Alguém que se agradou Da mesma Pagou um preço Que ela não valia E decidiu Fazer sua morada A partir desse dia Entrou na casa E pintou de vermelho Com sangue puro Sangue do cordeiro Fez o infame E invasor fugir Sem olhar para trás Entrou na casa E botou fogo nela Pôs energia E apagou a vela Quem vê a casa Nunca imagina Que já foi Tapera É isso aí meus irmãos Tapera velha Fui olhar no mundo Submergido No abismo profundo Mas fui amado Por Jesus O dia Em que me encontrou Abri a porta Do meu coração Ele adentrou É isso aí Da pessoa se inscrevendo Lá no nosso canal Do Youtube Irmãos Viana Tá bom? Se inscreva Nos ajude Nos abençoe Né Davi? Tá aí Já fixado No Facebook Já tá ali É só apertar Clicar no azul Que já vai direto Pronto Então é muito fácil Nos ajude Meus irmãos Os irmãos que estão No Instagram Nos sigam Né Davi? Os irmãos que estão Aqui no Facebook Compartilhe Né? É muito importante Para nós Você entrar no Youtube Você estará nos abençoando Nesse tempo Tão difícil De pandemia Davi mais alguém Entrou aí? Muita gente Entrando aqui Pastor Ricardo Através do Do nosso Instagram Viu? O Vicky Colocou aqui Entrou aqui O Joel Pereira Débora Vânia Que é mais aqui O Martins O Jonatas Que é mais aqui O Martins Também entrou aqui Novamente Aí no Instagram Pode pedir os ídios Também Pode pedir os ídios Aqui viu irmão Os ídios Que nós vamos cantar Aqui ao vivo Para vocês Com o violão No final do programa Então você pode pedir os ídios Aqui Que estaremos cantando Para você aí Os ídios Matando saudade Matando saudade Vai ser bonito demais Um abraço aqui também Para Luiz Marley Manjabosco Após o senhor Irmãos Viana Deus nos abençoe Ricamente Senhor de Caxias do Sul Jacob e Dori Os cantores lá da Argentina Deus abençoe Falei com eles hoje Vamos ver se marcar Uma segunda-feira Com eles também Vamos ver se marcar É verdade Irmãos Viana E amigos São grandes amigos da gente São pessoas Maravilhosas Tá bom Jacob Deus abençoe você A Isabel Santos Após o senhor Jesus Peço um louvor Para os irmãos Viana Gosto muito De todos os louvores Alvorada Quem mais aqui Tereza Américo da Rosa Após o senhor Pedindo do hino Anjo do Egito Tem mais aqui Vamos ver Maurício Frutuoso Paz meus irmãos Paz Maurício Paulo Alves E vocês Está uma benção Cidade de Cidade Cidade de Sumidouro Rio de Janeiro Obrigado Se todos os irmãos Me toque Rio de Janeiro Obrigado Felizete Marcos Teixeira Sou aquele Francisco Beltrão Paraná Quero oferecer Para meus familiares O hino Tapera Velha Deixa eu marcar aqui Celino Machado Estou ouvindo em Goiânia Juliano César Diogo Diz assim Após o senhor Duplo irmãos Viana Eu sou o Juliano Toca aí A Calma Te Vento E a live Uma benção Segunda-feira Estava com o Cícero Nogueira Olha aí É Para os irmãos que não sabem Segunda-feira Irmãos Viana E amigos No finalzinho do programa Vamos anunciar Quem vai estar conosco Segunda-feira que vem Fizemos agora Segunda-feira que passou Com o cantor Cícero Nogueira Foi demais Uma benção Uma benção Ah pastor Eu perdi Mas se você está Escrito no Youtube Você pode ir lá Está lá Toda a programação De segunda-feira Irmãos Viana e amigos Cícero Nogueira Está lá né Davi É verdade Pode assistir completo né Davi É verdade José Carlos Gomes Macedo Após o senhor Irmãos Gosto muito de todos os vídeos de vocês É Quem mais aqui Éder Piuri Machi Após o senhor Irmãos Gosto do hino dos irmãos Manda um abraço Éder de Curitiba Quero ouvir o hino Fura do Vento Abraço Paulo Rosângela José Carlos e Davi Manda um alô Para a galera Aqui de Lençóis Paulista Ô Glória Um abraço Para os irmãos De Lençóis Paulista Quem que é? Paulo Rosângela Paulo Rosângela Você que é o Paulinho Que eu falei com ele Eu falei com o Paulinho Que estava lá com o Edu Com o Gil Deve ser O Gil do Vazireu É Eu falei para ele assistir O nosso programa hoje Ele é uma dupla Gente boa Fã nosso Que bacana Um abraço Então Paulo Deus te abençoe Aqui no Instagram Entrou o Zeca José Que mais aqui Vamos ver Paulo Teodoro Eu quero esse mesmo Por onde Jesus passava Muito lindo Vou marcar aqui Tá Mas alguém ainda vem Muita gente entrando Deixa eu só me localizar aqui Mas pode ir para o Zeca Tá Que mais aqui O Wesley Pereira Quero ouvir o hino As flores desabrocham Vamos marcar aqui O Gilberto Duarte Paz do Senhor Rio Grande do Sul Mendes 1916 Aqui Você coloca um negócio No Instagram Diferente O Gilberto Duarte Simone Rosângela Carvazan Rute Marciano Raulino A paz do Senhor Sou de Brusque Gostaria de ouvir Na Calma de Vento Já marquei aqui querida Moisés Camargo Assistindo aqui em Itapetininga Interior de São Paulo Gostaria de ouvir uma canção De oferecer para José Carlos e Ana Paula Viana e Família Vamos oferecer assim Tá bom Vagno José A paz Vagno José Vagno de Curitiba Quem mais aqui O Vagno Que Deus abençoe Suas vidas João Julio Viana também entrou Meu filho Um beijo meu filho Beijão Julião Tá pelo Instagram Deus abençoe Pode ler Maria Cristina Plates Para o Senhor Irmão Somos fãs de vocês Glória a Deus Lindos louvores Somos de Farrofilha Laércio Magno Judiaí Diácono Meu que é Meu que desprostes Paz do Senhor No ar Deus abençoe vocês Vamos pra frente então Hoje é só Matando saudade Tá Você escolhe aí O hino que você quer Ouvir com a Mãoziana Do CD Matando saudade Como esse Vamos rodar agora Olha que lindo Esse louvor Os cinco mais pedido Vamos cantar ao vivo Com violão pra você No final do programa Tá certo Benção Benção É aqui o irmãoziana Ao vivo E apoios pro Brasil É isso A pera velha Estava abandonada Era invadida Segunda-feira Nós vamos fazer o lançamento do clipe desse louvor Segunda-feira Segunda-feira Você não pode perder Tá certo Hoje estamos rodando aqui Matando saudade Você pede os cinco Do Matando saudade Nós vamos cantar pra você aqui Com violão Olha que lindo esse louvor Alvorecer no novo dia Pode pedir esse também Tá lindo Quando alvorecer Meu novo dia E no horizonte O novo sol brilhar Para sempre esquecerei As minhas lágrimas De um tempo Que se foi Pra nunca mais Quando alvorecer Meu novo dia Cantarei Cantarei Uma canção De amor E de paz Para sempre Esquecerei As minhas lágrimas De um tempo Que se foi Pra nunca mais Oh, que maravilha! É um pedacinho De cada louvor Pra você pedir Pra nós cantar Qual que você quer Do Matando saudade No final do programa Os cinco mais pedidos Estaremos cantando ao vivo Aqui com violão Tá bom? Obrigado pelo carinho Da grande audiência Meus irmãos Obrigado pelo amor Que vocês têm Pelos irmãos Viana Pelo nosso ministério Né, pastor Javier? É verdade Os irmãos que estão no Instagram Os irmãos que estão aí Na TV Viana Os irmãos que estão aí No YouTube No Facebook Muito obrigado Pra parar Pra nos ouvir Tá bom? Que Deus te abençoe No final vai ter A oração da fé Eu tenho certeza Que Deus falará Ao seu coração Através desses louvores Muita gente entrando E aí, Davi? Vê aí, Davi Tem muita gente entrando Para a gente Entrou aqui O Márcio Márcio Santos A paz do senhor Irmãos Viana Gostaria de ouvir O primeiro hino Que eu cantei com vocês Senhor Sangue e Lágrima Márcio Santos de Gravataí Eu falei com ele ontem Com o Márcio Ele falou que quando nós Fomos lá para Gravataí Para a casa Ele comeu um churrasco Pastor José Carlos Márcio que tal É fã nosso Já estamos convidados Então, Davi? Já estamos convidados E o Ninho Matizinho Pastor Assistindo segunda-feira Com o cantor Cícero Nogueira Já comprei até uma Bíblia dele Uma bênção Olha aí Que bênção Raquel Marinho Gostaria de ouvir O hino Alma Cansada Um abraço Raquel Deus abençoe Já marquei aqui Viu? Obrigado pelo carinho Paulo Rosanjo Quero ouvir Jardineiro de Deus Tá bom, querido Juscelino Machado A paz do senhor Irmão José Matizinho Quero ouvir o hino As Batidas do Martelo As Batidas Juscelino A paz do senhor Mauro Li Teixeira Glória a Deus Aleluia Que bênção Quem mais aqui? Vamos ver O irmão Juscelino Já anotamos Ele pediu várias vezes Aqui o Mar Vermelho É Luizinho do Canhão Deus abençoe Combinador do Egito Ô Luizinho Hoje é só matando saudade Deus abençoe você No tabuleiro Luizinho Obrigado pelo carinho Tá? Entra lá no nosso YouTube Lá se inscreva Se não for ainda Grande amigo nosso Luizinho Lembra que o dia desastrou Se caiu do caminhão O Erdorino Tá mandando um abraço Pra você Luizinho Eu sempre vejo ele Lá na praia Lá na praia Lá no Egito Dos pescadores Tomamos café junto Ali Deus abençoe Luizinho Olha aqui Vilmar Sérgio Dicma Irmão Viana Eu peço Desejo missionário Eu e a esposa Eu e a esposa Janine Caetano Dicma Estamos escutando Em Brunenal Obrigado por esse culto Abençoado Amém Anália Nascimento Padre o Senhor Aqui é de Nova Bandeirantes Mato Grosso Deus abençoe Ô Rose Santos Aqui na escuta Obrigado Rose Santos De A Echaporã São Paulo A Dianal Flete Já pode os seus irmãos O programa está Uma benção Aqui em Araruama Rio de Janeiro Ligado e sendo Muito abençoado Gostaria de ouvir o hino Se isso não for amor Vamos lá Glória Vamos marcar aqui Lídia Alain 2020 Entrou aqui Cristiane Mendonça Vague Deixa eu ver Que está aqui Marilene Ventura Queremos ouvir O Furia do Vento Hoje é só Matando Saudade Veja aí querido Escolhe um aí Vamos ver Quem mais José Maria Ferreira da Silva De Minasul Deus abençoe Cristiane Mendonça Cristiane Mendonça Entrou aqui Canta ali no Furia do Vento Fábio Tor 4.1 Entrou também Irmãos Vamos pedir para vocês Para pedir só os hinos Matando Saudade Esse que estamos rodando aí É esse que nós estamos rodando Qual que é o tipo? Você pode pedir Qualquer um desse aqui Para o Jesus passava As flores desabrocham Alvorecer do novo dia Deus dos campeões Fica conosco Se isso não for amor Alma cansada Quando Jesus Está deu seu nome para mim Tocou-me Está pera velha Estou orando por você Olha o Mar Vermelho Folha Seca Jesus Nazareno Paz no Vale As Batidas do Martelo Valor de uma Alma E Homem Rico Qualquer um desses livros Você pode pedir hoje Os cinco mais pedidos Nós vamos cantar ao vivo Aqui com o violão Tem mais alguma coisa aí? A pessoa sequeira Entrou aqui Pastor José Carlos Entrou aqui a irmã Emericiana Sempre está com a gente A Paz do Jesus Cristo Que é lindo Glória a Deus Muito lindo Esse louvor Que Deus abençoe Sempre que vocês Foram passar Que Deus proteja vocês Sou de Caxias Rio Grande do Sul Clenique Clenique Colocou Já que é só Matando saudade Quero ouvir Mar Vermelho Deus abençoe Olha aí Hoje deu o desejo De só matar saudade Dicas da Cat A minha filha Um beijo Cat Beijo Cat Talitinha Rapaiola Pediu o Paz no Vale Paz no Vale Paz no Vale Olha irmão Estamos pelo Instagram também O Instagram está lá O Youtube também está transmitindo O Facebook Falando no Youtube Gostaria que os irmãos Se inscrevessem Ah os irmãos já estão insistindo muito Sabe o que é irmão? Vou te falar para você É que Explica com os irmãos É que vocês vão estar nos abençoando Quando você se inscreve No nosso canal no Youtube Quando você aciona o sininho Quando você deixa seu like Você está nos abençoando Irmão Você sabe que esse tema de pandemia Temos parado já há mais de 5 meses Já pensou 5 meses Só Deus nos abençoar Só Jesus E esses irmãos aí Que estão entrando no Youtube E nos abençoando Sabe o que é irmão? O Youtube manda um dinheiro para a gente É Está nos sustentando nesse Nesse tempo de pandemia É Então se você se inscrever Você está Você se inscrevendo Estava já Estou mandando uma oferta nos vinhados Que oferta que é? Só se inscrever Não paga nada É Tranquilo Tá bom irmão? Se inscreva lá Precisamos de 60 pessoas Olha 60 pessoas hoje Até o final do programa Né Davi? 60 pessoas Vamos conseguir Se Deus quiser Ó Marcos Marcos Mon Rochmid Que grande alegria Eles assistindo aqui de Panambi Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha que benção Nos sigam no Instagram Irmão Vocês estão entrando no Instagram Nos sigam no Instagram Nos sigam no Instagram Para também abençoar a gente no Instagram Tá bom? Vamos ouvir uma faixa musical Pode ser Tá na podagura Hoje é Matando Saudade Os dois CD do Irmãos Liana Matando Saudade Só hinos que marcaram a época Que ainda marcam a nossa vida Olha lá Que bonito Fica conosco Olha aí Deus dos campeões Quem não lembra? Se estás cansado Desanimado De andar E a cruz pesada Fere os ombros Seis Se a tua angústia É demais Para suportar Lembra que Existe um Deus Que vem Te ajudar Entrega a Deus Todos Os dilemas Seus Ele é capaz De seus problemas Resolver Ele é o Deus Que nunca mudou E jamais mudará Pode o mundo inteiro Se abalar Ele sempre o mesmo Há de ser Ele é o Deus Que livrou Daniel Na boca dos leões Pode agora Te fazer vencer Este é o Deus Dos campeões É um pedacinho Só para você lembrar E pedir Hoje é o 5 Matando saudade Você escolhe Os 5 Mais pedidos Vamos cantar ao vivo Com violão No final do programa Obrigado pelo carinho Rosi Santos Eu gostaria de ouvir o louvor Promessas Juárez Será que o Juárez É aquele que vendia Peças íntimas Nossas Davi Onde? Ju de Janeiro Será que é ele Davi? Pode até ser O Juárez De Friburgo Que nos deu Uma coleção Do Toniel Osiel Para mim É verdade É você Não é Juárez Veja aí Deus abençoe Juárez O Juliano Está aqui No Instagram É No Friburgo É ele mesmo Que benção Juliano Juliano César Eu sou o Juliano Toca aí A batida do martelo A live Uma benção Olha aí Que benção Muita gente elogiando Aqui Davi As nossas fotos Ali atrás O cenário Gostaram muito Estão falando Parabéns Deus abençoe Obrigado Zulinha Cláudio Cantor Tony Vargas Alvorecer De um novo dia Alvorecer De um novo dia Elias Costa Também entrou aqui Ereni Matizita A irmã Ereni Matizita É bom Ela entra nos três Ela entra no Facebook Ajudando a gente Entra no Facebook Entra no Instagram Irmãos Se inscrevam aí No nosso canal no Youtube Por favor Nos ajudem Irineu também entrou aqui Santa Fagundes Padre do Senhor Assistindo em Palhoça Santa Catarina Abraço pastores Sueli Pedroso Ferreira Marque Cardoso Sueli Pedroso Estão assistindo De Minas Sul Goiás Olha aí Davi Temos que orar muito Para o nosso pastor De Minas Sul É Né Davi Pastor São vários pastores Que estão com Covid Isaias Negão Antônio Antônio Também Estamos com Covid Temos orado Marquece Temos orado final Vamos pelo amor A irmã Irmã Matizinha Padre do Senhor Irmãos Estou assistindo De Brumeral Vendo no Instagram Que benção Corre aí As nossas plataformas Valdir Domingues O homem da cenoura Padre do Senhor Pastor Abençoado Valdir Domingues Piedade São Paulo São os cantores Obrigado Valdir Pelo carinho Eita Cristiane Mendonça Manda um abraço Para nós Aqui da connegação De Santíssima Trindade Olha aí Olha aí Cláudio Batista Viz Cláudio Batista Ele é de Longrina Ele canta Nós nos juntos Canta bem Davi Você mostrou Uma benção Cantam muito Uma benção Uma benção Cláudio Obrigado pelo carinho Geni Conrado Entrou aqui também O Márcio Tavares Também entrou aqui Deus abençoe Os irmãos Estão entrando No Instagram Marisette Jairmes Marisette de Santa Maria Rio Grande do Sul Gostaria de O O que Esqueçando por mim Rosana Veng Padre do Senhor Gostaria de ouvir O Acaba Te Vento Vamos arrancar aqui Márcio Santos Peço oração Por minha vida Pastor E por minha recuperação Do AVC Que tive na minha volta De me voltar A cantar novamente Os vídeos Igreja de Fogo Lembra Vou morar Pelo Marcio Marcio Santos Isabel Santos Que é Quero ouvir As batidas O martelo As batidas É de ter um Muxim Por onde Jesus Passava Em São Irmão Olhe por mim É de Turim Tem mais aqui É Sirene Sirene Souza Paz do Senhor Estamos ligados Na programação De Cascavel Pode ir Pastor Erdo A Val O Senhor Pediu aqui Estou contigo Meus irmãos O Zé Val Hoje é só Matando saudade Val Pode pedir aí Qualquer antigo Nosso aí Alva Cansada As fontes Abós Todos os antigos Estamos rodando aí Sirene Souza Paz do Senhor Estamos ligados Na programação Em Cascavel Marcio Colocou aqui É por mais um ano De vida Que Deus me deu Também Peço Ah é verdade Pastor Ele fez aniversário Estava fazendo aniversário Hoje Quem O Marcio Marcio Santos Estava fazendo aniversário Eu falei com ele Foi ontem Ontem à noite E quando chegou Depois da meia-noite Já era quase meia-noite Ele falou Hoje é todo aniversário Pastor Um abraço Marcio Parabéns Que Deus te abençoe Muito Muito Parabéns 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 Hoje é o teu aniversário É muitos anos De vida Também Você Marcio Abraço Obrigado Adolino Por ter rodado aí Um abraço A nossa sobrinha Letícia Joás Que estão assistindo Mandala aqui também Um abraço Queridos O meu genro Frank Deus abençoe Meu sou Um grande abraço Um abraço Frank Um abraço Frank Deus abençoe Eu e você Toda a família aí Evangelista Marcos também Está aqui assistindo Neia Martins Paz do senhor Irmãoziana Pré-candidato Tony Vargas Aqui está bom o som Juliano César Paz do senhor Duplo Irmãoziana Eu sou Juliano Toca aí A calma Te vento Alá está uma benção Segunda-feira Eu estava lá Com o Cícero Nogueira Foi bom demais Um abraço Para minha filha Daiane Que está assistindo a gente Um abraço Um abraço Olha aí Daniel Pereira Também entrou aqui O Juscelino Machado Vamos orar por você Irmão Márcio Mais um irmão Orando pelo Márcio César Paceiro Maravilha Um abraço Um abraço César Sabe o que é o César Paceiro Claro Um abraço César Sérgio da Rosa Paz José Carlos Dê um chimarã Para o Davi O Davi Davi Toma água Eu estou lá Mas depois eu vou tomar um chimarã Ele está com medo De coronavírus Mas não é não Não é não Fátima Rosa A paz do Senhor Irmãos Viana Quero ouvir batidas do martelo Batidas do martelo Aqui já marquei Vamos ver aqui Juscelino Pega a bênção Irmão Márcio Deus é contigo Olha aí Amém Márcio Amém Márcio Quem mais aqui Diogo Vilar Paz Evangelista Marcos Arvite A paz do Senhor Deus continue Abençoando Peço o Irmão Ajeitando as águas Irmãos Viana Irmão Márcio Peço o Irmão Márcio Peço o Irmão Márcio Matando saudade Aí desse dia antigo Que nós falamos Estamos rodando aí Vamos rodar para você Tá bom Oséza Silva Ribeiro A paz do Senhor Jesus Cristo Irmãos Viana Oséza Ribeiro De Reserva de Iguaçu Estou assistindo Deus abençoe vocês Linda hora nascimento A paz do Senhor Irmão Quero ouvir a batida do martelo Batida do martelo Silmara Veiga A paz do Senhor Irmãos Viana Sou de Antolina Paraná Amo essa dupla abençoada Ah que bom Marta Teixeira A paz do Senhor Manda um abraço Para a cidade de Luiz Eduardo Magalhães na Bahia A paz do Senhor Um abraço Irmãos da Bahia Deus abençoe pelo carinho Janaína Fagundes A paz do Senhor Eu peço Viana Calma Tevento Deixa eu marcar aqui A Calma Tevento Aí Zaqueu Fernandes A paz do Senhor Jesus Sou o irmão Zaqueu Fernandes de Tupancir Do Sul Obrigado Nossa querida irmã Roseni Mesquita Que é a nossa Ouvinte assíduo Obrigado Rose Se abençoe Rose Se abençoe você André e Josias A paz do Senhor Dupla abençoada Quem mais aqui Marta Teixeira Canta assim Se não for amor Se não for amor Ósito da Senhor Conselho de ouvir O hino ao vivo Com violão As batidas do martelo Hoje vai ser tudo Com violão Os cinco mais pedidos Matando saudade Nós vamos cantar Tá certo Roselene Cusquerco A paz do Senhor Sou do Rio do Sul Olha aí Vanete Nascimento Paz e Mãos Vanete aqui de Paraty Rio de Janeiro Ô Vanete Obrigado pelo carinho Se inscreva lá no Youtube Com a gente lá Vanete Débora Flor A paz do Senhor Eu sou a irmã Débora de Rolante Eu peço Inovorecer do novo dia Estou na escuta E com a minha família Alvorecer Ana Zélia Bernarda Paz do Senhor E pastor E manda um aluno Para Mirim Doce Mirim Doce Um abraço Vamos ver quem mais aqui Pastor Rogerinho Bragança A paz do Senhor Quem mais aqui Vamos ver Ramos Jorge Vanderlei Paz do Senhor Jesus meu amigo Paz do Senhor Ramos Deus abençoe Rosa Maria Paz do Senhor Irmãos Viana José Madizinho Irmãos Vejo Eu vejo no Youtube No Facebook E no Instagram Olha aí Leontina Abençoe É verdade Bens esses hinos Irmãos José Carlos e Ana Paula Estamos assistindo aí Pastor Carlos Um abraço Filhão José Carlos e Ana Paula Vamos cuidarmos de louvor Davi Hoje filho Estamos rodando Só Matando Saudade Entendeu Matando Saudade Para os irmãos Conhecerem os nossos hinos Antigos aí Que nós fizemos dois CD Matando Saudade E os hinos mais pedidos Cinco mais pedidos Nós vamos cantar com o violão É isso que está rodando aí Tá bom Olha quem bonito Vai rodar agora Já está na ponta da agulha Ali Tá certo Então você não pode Deixar de mandar Olha aqui Olha o mar vermelho 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 O povo de Israel Assim exclamou Viemos ir longe Pra morrer aqui Veja que horror Viemos ir longe Pra morrer aqui Veja que horror Mais um pedacinho Olha aí Moisés ficou Olha aqui Ele ficou bonito Apavorado Naquele momento Estava cercado Tinha água na frente Faraó atrás Rocha de todos os lados Tinha água na frente Tinha água na frente Faraó atrás Rocha de todos os lados Olha o mar vermelho Olha o mar vermelho Olha o mar vermelho É isso aí meus irmãos Olha só precisamos agora De 53 para se inscreverem 53 pessoas se inscrevendo Nós precisamos hoje Até o final do programa 53 pessoas se inscrevendo No Youtube Pra nós chegar 33,800 É você Nos ajude irmão Vai lá Né Davi É verdade Olha o Zé Zassil Eu gostaria de ouvir O hino que fala Sobre as drogas Não lembro agora Qual o nome do CD Gosto muito São muito abençoados Amém Quem mais aqui Que entrou Vamos ver Helena 890 Para o senhor Meus pastores Irmão Viana São Miguel da Araguaia Na escuta Canta o hino Alvorecer do novo dia Alvorecer Vamos marcar aqui Claudecir Pereiras Sabe o que é isso aqui Não Davi Pastor Claudecir Hoje ele está Lá na cidade de Juína Pastor Claudecir Juína Nosso grande amigão Está aqui o pastor Claudecir Ô pastor Claudecir Um abraço Foi para mais longe Mas está abençoado É verdade É lá que tem o copoassu Não sei se ainda tem Na chaca Na igreja Na casa Na igreja Tinha uma plantação Grande do copoassu Nós trazia Grande isopor Vamos trazer de novo Agora nosso amigo Que está lá Mais um amigo Que está lá É verdade É verdade Um abraço Um abraço Pastor Claudecir E sua família Que entrou aqui Nosso amigão também Pastor José Ederaldo Maravilha Gente boa Pastor José Ederaldo De lá Cidade de Cuiabá Cuiabá É verdade Vamos lá Ramos Jorge Padre do Senhor Jesus meu amigo Cuiabá Mato Grosso Olha aí Vera Suardi Glória a Deus Zaqueu Fernandes Quero ouvir o homem de fé Rosa Maria Padre do Senhor Na escuta aqui Os olhos do Rio do Sul Ramos Jorge Toca a fria do vento Edidion Bom fim Rapaz meus irmãos Família Bom fim aqui Irati Paraná Assistindo Obrigado pelo carinho Evangelista Marcos Quis dizer Ajeitando as águas Vai Davi Tem mais alguém Conceição Galdino Irmãos gostaria de ouvir O hino fala Jesus querido O ócio da Silva O mundo é ilusão Esse se fala das drogas É isso aí Do furo do vento Quem mais aqui Quem entrou Vamos ouvir Santo Oliveira Padre do Senhor Sou de Gaspar Santa Catarina Eliane Lages Padre do Senhor Irmãos Viana Sou de Ganguçu Rio Grande do Sul Sou muito fã de vocês Obrigado Renato Ulha Padre do Senhor Pastor José Carlos Davi É o Renato De Jaraguá do Sul O hino As Flores Desabrocha As Flores Desabrocha Vai colocando aí Deixa eu ver aqui Agora no Instagram São muitas coisas Leia Martins Quero ouvir o hino Dois discípulos No caminho de Maús Esse aqui eu não quero ver Dois discípulos Fica conosco Fica conosco Geni Conrado Padre do Senhor Irmãos Viana Tá lindo o programa Olha aí O Marcos Braga Entrou aqui também No Instagram Paulo César Rocha Entrou aqui Marta Maria Ela colocou aqui Padre do Senhor Sou de Timbó Quero ouvir Deus dos Campeões Deus dos Campeões Coloca aí Já Milton também Entrou aqui Rosana Maia Wilha Souto Contuniel Ferraz Entraram aqui Pastor Cartoni Que benção José Maria Ferreira da Silva Parabéns Padre do Senhor Irmãos Viana Estou assistindo Está sendo uma benção José Maria Ferreira da Silva De Minas Sul Goiás Olha aqui Adilson Marcha Padre do Senhor Aqui é o Pastor Adilson De Goiânia Um abraço Pastor Adilson Oi Adilson O Márcio Santos Colocou hoje Um passeio Link Do canal de vocês Para os meus familiares De Joinville Obrigado Obrigado Maria Tereza Soler A paz do Senhor Jesus Cristo Irmãos Viana Fica conosco Nossa amada E bom Jesus Já marquei aqui O Pastor Claudicir Colocou aqui Logo estaremos juntos Tomando cupom a suco Companheiros Se Deus quiser Tem gente boa Está louco Tratou a gente com tanto carinho São amigos Que a gente nunca esquece Ele, o Marlon São amigos Que a gente nunca esquece Meu amigão Pastor Claudicir Deus abençoe você Querido e sua família Amamos vocês Jocelyto Machado Pega a benção Irmão Márcio Opa Nélio Ludecher A paz do Senhor Santa Rosa Rio Grande do Sul Maria Alice Laminha A paz do Senhor Pela Pitiga Minas Gerais Fulha do Vento Rosane Rosana Veng Irmãos Viana Sou a Rosana Veng Aqui de Colombo Paraná Sou prima da Edna Guter De Santa Cecília Super fã de vocês A Edna Deus abençoe Deus abençoe Rosana Faz tempo Rosana Que a gente não vê a Edna E não fala com a Edna Não fala com a Edna Não vê mensagem da Edna A gente podia falar com ela Mandar o zap dela Pra gente conversar com ela Ela amou muito É verdade A Edna Catilene Avery Sabe quem é Davi? Minha filha Meu amor Pai tio Amo vocês Obrigado Catilene Meu amor Vou de louvor Davi Olha aqui Só esse aqui Tá valendo aqui O Renato Ulla Não esqueça O joinha do Zé Carlos Davi Como que faz o joinha Davi é pra É no Youtube Pra pessoa Dá o like Fugiu da cabeça Eu tinha esquecido também É isso pra dar o like É só Tem o joinha É só apertar Hoje é só matando saudade Gente Mais um louvor aí Do lindo Matando saudade Dos irmãos Viana Dois CDs Matando saudade Gostaram do cenário Olha que bonito Olha que louvor bonito Fica conosco É bonito demais Esse louvor Gente Pode pedir esse também Dois discípulos Um caminho De irmãos Ei glória a Deus Iam falando A respeito De Jesus Um viajante Um viajante Dele se Aproximou Não perceberam Que era o meigo Salvador Fica conosco Nosso amado E bom Jesus Fica conosco Pelo seu Imenso amor Como os discípulos Me pediam No caminho De Emaús Fica conosco Nosso amado E bom Jesus Eles falavam A respeito De Jesus Oh que maravilha O varão profeta Que foi poderoso Em obra Oh que bonito Fica conosco Então Os cinco mais pedidos Hoje do CD Matando saudade Com os irmãos Viana Mais pedidos Vamos cantar pra você Tá certo? Vai pedindo aí irmão Vai pedindo aí Pelo Instagram Vai pedindo aí Pela TV Viana Vai pedindo aí Pelo YouTube Pelo Facebook E lá no YouTube Se inscreva Nos ajude aí 53 pessoas Vê aí Esse foto Mais alguém Dali Já entrou mais pessoas Aí Dali Vou dar uma olhadinha Aqui Outro Também no Instagram É verdade Olha Hoje é só matando saudade Olha hoje é só matando saudade Tá gostando do programa? É índice que você quase não ouve mais por aí Muitas coisas mudaram Não podemos mudar O que é bom Então nós gravamos dois CDs Matando saudade Um abraço aqui a Mari Vieira Estão assistindo em São Francisco do Sul Santa Catarina Cantamos e pregamos Sexta-feira Retrasada Foi demais né Davi É verdade Daniel Pereira Só bênção Jonathan Santos Paz do Senhor Jesus Maravilhoso esse programa Com a presença de Deus E acompanhado Desse mate abençoado Peço louvor A vitória chegou Querido Onde é só matando saudade Peço aí Iro Yoshitsuka É japonesa aqui Lembra? É isso aí né É isso aí Davi Yoshitsuka É isso aí Olha Paz do Senhor Irmão Viana Sou o Getúlio Aqui da Ah o Getúlio Getúlio Davi O Getúlio nós fizemos Onde nós gravamos lá A filmagem do Do hino A Itapé era velha Inclusive Essa foto é lá Essa É Foi lá perto dele Lá perto Então Ô Getúlio Que bom que você está assistindo aí Amigão Obrigado Um abraço para sua esposa Para a filha Para o filho O filho Davi Que é meu charada Charada O seu pai Também estamos orando pelo seu pai É verdade Getúlio Um abraço Amigão Obrigado por ter entrado Getúlio é o japonês Que conhecemos aqui em Matinhos Grande amigo Obrigado Getúlio Você sua esposa Por deixar nós filmar lá O hino Tapera velha Que vai ser lançado Segunda-feira Bem no dia 7 de setembro Estamos lançando Né Davi É verdade Osés da Silva Ribeiro Glória a Deus João Lucas Pereira A paz Paz amado Aqui é o João Lucas De Passo Fundo Que vocês estão tomando O que vocês estão tomando Chimarrão Deus abençoe Chimarrão Chimarrão quentinho Sueli Pedrosa Ferreira Paz do Senhor Estamos assistindo aqui Minas Sul Goiás A Val pediu Tocome Deixa eu marcar aqui Mais alguém aí Davi Deixa eu ver aqui Tocome Tocome Cadê Eu estou aqui No Instagram Fica tranquilo Davi Que nós estamos ao vivo Aqui né Cadê o Tocome Aqui O Santos Jair Martins Entrou Santos Márcio Também entrou Pastor Mike O Correia Começa ou não Pastor Mike O Correia Grande amigama Vamos estar com ele Já marcou Vai marcar Ele vai ligar Para mim com certeza Vou mandar uma mensagem São Francisco do Sul Vai ser no Congresso Que pelo que tem De missão né Cada um dia Dois dias Numa coligação né E nós passamos agora lá Tomamos um cafezinho Só não Não tomamos um cafezinho Não não Ele queria Mas já estava cheio Estava cheio E saiu do hotel né É verdade Mas quase que comemos o arroz Que a prima ia fazer Quase Pensa no arroz Arroz Carnaval Sassá em bloco Obrigado Michael Pastor Michael E a prima E Deus abençoe Pelo carinho tá São Francisco do Sul Gente boa demais Pedir para os irmãos aqui Que estão entrando no Instagram também Estão entrando no nosso Instagram Para você E pedir o hino Que você quer ouvir Com os irmãos Viana Matando Saudades É verdade E estaremos cantando Com o prêmio aqui no final Não Com o violão Com o violão É isso aí Estamos no Instagram Estamos na TV Viana Estamos no Facebook E também no Youtube E também estamos aqui no estúdio né Também no estúdio Quero ver no Youtube O que que tá aqui Vamos rodar então Enquanto o pessoal entra E vê quantos Quanto vai faltar ainda Enquanto o Domingo põe na ponta da agulha Mas com o corpo Matando saudade Tá faltando 48 Só 48 Só 48 Para nós inteirar 60 Aqui gente Olha que maravilha Para inteirar 800 É 33.800 né 48 pessoas se inscrevendo lá Vai lá Mike Se inscreva lá com a prima É isso aí É isso aí Eu comparo a vida De um homem sem Deus Uma folha seca Caída no chão Olha aí que lindo Que vai para onde O vento levar Tudo é tristeza Tudo é solidão Seu viver é triste Tão cheio de dor Seus dias turbados Sem consolação Assim é a vida De um homem sem Deus É uma folha seca Caída no chão É uma folha seca Caída no chão E vai para onde O vento levar Assim é a vida De um homem sem Deus Pobre e miserável Eu só penso em pecar Assim é a vida De um homem sem Deus É uma folha seca É uma folha seca Caída no chão Vai ter uma chamada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deus abençoe os irmãos É muita gente entrando Hoje peço o seu hino preferido Só os hino matando saudade Com os irmãos Viana Os cinco mais pedidos Estamos cantando com violão no final Não é Davi? É verdade O Gilberto entrou aqui No Instagram No Instagram No Instagram Arinete Gomes Também entrou aqui Quem mais aqui Vamos ver É muita gente Entrando aqui no Instagram E eu estou pegando O jeito de entrar no Instagram Agora Vicentina Ribeiro Padre do Senhor Que é o Vita Pé na Velha Cadê o Tapé na Velha Debe JQ Entrou aqui Caleb Holanda Entrou aqui De Souza Entrou aqui também O Santos Marcio Ah o nosso amigão Entrou aqui também Mas o senhor Viana Vou esperar vocês aqui Em gravata aí então Uma costela Aqui do Rio Grande do Sul Que benção Aquele chimarrão Que vocês vão sentir Saudade do Paraná Miriam Bispo Amo esses louvores Obrigado Marisete Jaime Queria ouvir o hino Paz no Vale Deixa eu marcar aqui O Paz no Vale Cadê De Souza Colocou a Paz do Senhor Jorge Paula De Souza Assistindo em São Carlos São Paulo A Rosa Guerra Paixão Também entrou aqui Valmir Camargo Miriam Bispo Paz de Monsiliana Geraias Alves Também entrou aqui Muita gente entrando Rosa Maria Paz do Senhor Gostaria de ouvir O louvor Olha o Mar Vermelho Aqui em Osório Rio Grande do Sul Olha a Terezinha Péce Ferreira Colocou a Paz do Senhor Oséas A Silvio Ribeiro Gostaria de ouvir O hino Mundo da Ilusão Gosto muito Dessa canção Albertina Costa Paz do Senhor Estamos com a família Reunida Assistindo Gostaria de ouvir O hino Flores Desabrocha Obrigado irmão Albertina Toda a sua família Queremos deixar o nosso abraço Irmão João da Rosa Irmão João da Rosa De Juiz Olha o pessoal Estão entrando aí Estão entrando aqui Estão entrando Isso é benção É benção de Deus Então irmão Só falta 48 pessoas 48 pessoas Com nós Conseguimos 60 pessoas Tá bom Nos ajude Se inscreva no YouTube Nos ajude Irmãos Abençoe Irmãos Viana Porque estamos sempre aqui Quarta-feira Estamos aqui Segunda-feira Irmãos Viana Amigos Web Norte Com qualquer Paz do Senhor Sempre que posso Estou com vocês É verdade A Maria Edson Silva Paz do Senhor Jesus Irmãos Viana Irmão Maria Maria José O irmão Edson De Goiânia Goiás Olha aí Olha aí Justino Lara Paz do Senhor Meus amigos Um abraço Um abraço Justino Joacir Nunes Boa noite Na paz do Senhor Jesus gostaria de ouvir O hino do Ovor Você tem que entender Assumo da Assembleia de Deus De Cordilheira Alta Santa Catarina Mais um louvor Matamos saudade Adorino Hoje é só louvor Matando saudade Com irmãos Viana Os cinco mais pedidos Você vai ouvir Irmãos Viana Cantar com o violão No final do programa Ao vivo e a cor Para o Brasil E para o mundo Olha aí Que lindo Esse louvor Alta cansada Qual que é? Jesus Nazareno Olha que lindo Você pode pedir Isso aí Ô louvor bonito Jesus Nazareno É pra matar saudade Gente O bom redentor O bom redentor O bom redentor De novo clamou Sem forças porém Sem forças porém O mestre expirou Não se maldizia A ingratidão Que o povo Fizera Sem ter compaixão Que deram vinagre Jesus recusou Esses giros Nós ouvimos Quando éramos criança É verdade Nunca morre Né Davi Nunca morre Inclusive Mandar um abraço Para nossos pais Nossa mãe Nossa mãe Mãe Ovilha Mãe Ovilha Mãe Ovilha Mãe Ovilha E chorando Chorando Pai, a mãe A Maristela Pedrinho Todos que estão aí Assistindo a gente Obrigado gente Nosso abraço E nosso carinho Para vocês Nossa família A minha esposa Querida Minha filha Meu filho Um abraço Para vocês A gente estava Agora gravando Esse clipe Nosso novo O clipe A Pera Velha A gente tem vezes O trabalho Que dá Para gravar Um clipe Eu tenho É um trabalho Que dá Você fica lá Quase que o dia inteirinho Fazendo montagem Achando cenário Para fazer Achando cenário Para fazer Fazendo melhor Para Deus Que os irmãos Irmãos E ficou lindo Ficou lindo O nosso clipe Tá Pera Velha O dia 7 Agora Dia 7 É o feriado Que horário Então vamos soltar Do clipe Nós estamos falando Do horário Aqui Duas horas A partir das duas horas Da tarde Vai estar aí O nosso clipe No ar Foi produzido Pela EDJJ20 Olha isso É uma equipe Grande Boa É isso aí A qualidade Eu fiquei maravilhado Tanto com a edição Também Que ficou muito boa A edição do clipe Nós ficamos até bonitos No clipe Então é milagre Essa foto Que está aqui No painel Aqui atrás Essa foto Nesse painel É um dos lugares Que nós gravamos O clipe Tá Pera Velha Tá Pera Velha Irmãos São hinos maravilhosos Que nós estamos gravando Nós tivemos agora Uma live Segunda-feira Com o cantor Cícero Nogueira Foi demais Eu fiquei no outro dia Eu fiquei remoendo Um pouco da live Os hinos lindos Que ele cantou Meu Deus As composições maravilhosas Que o cantor Cícero Cantou Eu fiquei maravilhado De poder Ter ele aqui Na nossa programação Ah e trazer para os irmãos O que é bom Então irmão Por exemplo Quando você se inscreve No nosso canal do Youtube Está dizendo assim Irmãos Viana Nós estamos gostando Irmãos Viana Traz mais cantor aí Irmãos Viana Não é Davi Não é assim Davi É verdade Então se aproveita São só de 44 pessoas Só 44 E falta uma hora De programa ainda Uma hora de programa ainda Uma hora já foi Falta só uma hora Então em uma hora 44 pessoas Se inscrevendo No canal do Youtube E dando o Like É isso aí É isso aí Olha irmãos Como é fácil Você que está no Assistindo a agenda Tem irmãos Que está assistindo Pelo Facebook Está assistindo Pelo Instagram E ainda vai lá No Youtube Dar uma assistidinha É verdade Então vamos Dar mais louvor Davi Vamos Só pedir para os irmãos Para eles Se inscreverem Irmão É tão facinho Se inscrever no canal Do Youtube Para que nós não assistimos Porque nós precisamos Davi Precisamos Precisamos da sua ajuda Irmão Você se inscrevendo lá É a mesma coisa Que você deixa uma oferta Para nós É verdade Né Você se inscrevendo no Youtube Nesse tempo de pandemia Você está dizendo Simão Viana Vocês não estão viajando Não Foi cancelada as agendas Foi porque as igrejas Estão fechadas Nós vamos ajudar A pôr o pão Na mesa de vocês Como é que eu faço É fácil Só se inscrever Pronto Está nos abençoando Muito, muito, muito Nos ajude irmão Está certo Você não vai pagar nada É só se inscrever Só se inscrever lá No nosso canal do Youtube Será que Davi É verdade Então dá um tempinho Quando a gente roda um hino aqui Os irmãos que estão no Facebook Corre lá para o Instagram Vai lá no Instagram Segue nós no Instagram Vai lá para o Youtube Tá bom Açona o sininho Se inscreve no nosso canal Deixa seu like Para abençoar a nossa vida Quando chegar 40 mil 40 mil pessoas Inscritas no nosso canal do Youtube Nós vamos fazer O segundo sorteio Um já foi Quando foi 30 Agora que chegar 40 mil Nós vamos doar Toda a nossa coleção Num sorteio Tá bom São 25 CDs Gratuitamente E nós vamos mandar Gravitamente através do teu e-mail Ou através do teu Whatsapp Que for melhor para você Tá bom Mais um louvor matando saudade Hoje é só matando saudade Peça aí Só ir na antiga O que eu sei pedir É louvor rodar Tá bom É isso não foi amor Deixou o esplendor de Sua glória Sabeu o destino aqui Estava só e ferido O qual voltar Para dar sua vida por mim Se isso não for amor Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas nos céus E as sandorinhas E as sandorinhas E as sandorinhas Não voam mais Se isso não for amor Se isso não for amor O o oceano secou O oceano secou Abraço ao Jorge e ao Paulo de Souza Após os tiros de mãos Davi, era um sonho nosso Gravar esses tiros, né Davi? Muito lindo, né? É um sonho, né? Esses dois CDs Matando saudade, né? Tem que ser um sonho E gravar com os tiros desses, meu Deus Vamos ouvir mais um pedaço, professor? Claro Vamos ouvir lá Você está aí Mesmo na morte Lembrou-se De um ladrão Que ao seu lado Estava Com amor E ternura Falou-lhe Ao paraíso Comigo Irás Se isso não for amor Se isso não for amor Não será jornal Se cor Não há estrela No céu E as andorinhas Não voam mais Se isso não for amor Se isso não for amor O céu não é real Um abraço Um abraço José Gouveia Um abraço A Ramos Jorge Padre do Senhor Jesus Meu amigo Marcos Cleonice Carvalho Um abração, amigos O Marcos Davi Marcos Cleonice Davi Ah, nossos amigão Deus abençoe Clemi Odin Padre do Senhor Irmãos amados Peço oração por mim E minha família Sou de Seberi Rio Grande do Sul Estaremos orando Amersi Cardoso Laureiro Já sou escrita faz tempo Amor Olha que bênção José Carlos e Ana Paula Pediram paz novas Já marcou, né? Já marquei Vamos ver quem é mais aqui Ramos Jorge Vanderlei Cuiabai Mato Grosso Obrigado Rosana Aqui é Padilha Padre do Senhor Sou de Rosana Canto e louvor Governador do Egito Amo o louvor de vocês Lídia Weber Amaral Padre do Senhor Aqui de Condor Condor Rio Grande do Sul Peço louvor Jardim de Deus Tá certo Maroli Teixeira É muito lindo Amo demais Olha aí Marcos de Cleonice Nossos amigos Eu quero o hino Que vocês cantam Do CD Matando Saudades Está valendo Qualquer um deles Tá bom, querido? Celino Machado Deixa o fogo cair Olha aí Calde Ordis Padre do Senhor Jesus Deus abençoe vocês Quero ouvir Fúria do Vento Rosana Aqui é Padilha Rosana Do Rio Grande do Sul Peço louvor Governador do Egito Vilma Marques Souto Boa noite Juarez Macario Padre do Senhor Sou Juarez Da Miriam Das cuecas Um abraço pra vocês Oi Juarez Manda cueca pra nós aí Juarez O Erdolino Também tá mandando um abraço Nosso irmão aí Juarez Já estamos precisando Precisando Um abraço irmão Miriam É bom Juarez Obrigado Que bom que você entrou aí Tá com saudade de você Juarez É verdade É uma Miriam também Deus abençoe Viu? Olha o Elisete Pento A paz do Senhor Irmãos Canto Governador do Egito Tem mais aqui Glória a Deus Leandro Guti Leandro Guti De Tigrinho Santa Catarina José Henrique A paz do Senhor Jesus Irmãos Viana Cidade de Ubirajara São Paulo Olha aí Dali mais um louvor Jão Dali Pode ser Mais um louvor Matando Saudade Hoje é só Matando Saudade Tá certo Irmãos Viana Gravou dois CD Matando Saudade Você pode pedir aí Qualquer desses louvores Matando Saudade Os cinco mais pedidos Vamos cantar Com violão no final Solta aí Mais um louvor Pra matar Saudade E dar glória Olha aí Quando os resumos Estão dançando Para mim Alma cansada Alma cansada Ele não gosta Espera em Deus Que Ele vem Que Ele vem Te socorrer Alma cansada Não desespere Espera em Deus Espera em Deus Espera em Deus E no Seu poder Oh Alma cansada Alma cansada Espera em Deus E no Seu amor Vem Alma cansada Espera em Deus Espera em Deus Confia somente No Seu poder Sinto mais pedidos Daqui a pouco Daqui a pouco Dá um rio Aí Alma cansada Os Teus lamentos Não resolverá A hora é triste Com fé insiste Deus Te ouvirá Se Teus lamentos Trazem tormentos Que fazem chorar Deus Te chama agora Oh Vem sem demora Em paz descansar Oh Oh Alma cansada Oh Que maravilha Meus irmãos Só falta 38 pessoas Para o nosso interno de 60 Olha 30 pessoas ou o que Para se inscrever Davi? Se inscrever onde? No Youtube No Youtube Como é que tem que fazer? É fácil Davi Entra no Youtube Mãos Viana Se você não está no Youtube ainda Vai lá Se inscreva Aperta o sininho E nos abençoe Só falta 38 pessoas Nós temos aqui mais Deixa eu ver aqui Mais 40 minutos de programa Você pode fazer isso por nós Nos ajudar Nos abençoar Obrigado Os irmãos já estão inscritos Entra lá Se inscreve Nos ajude Nos abençoe Tá certo Mas alguém Entra aí Davi A Marli Vieira A paz do senhor Irmãos O Daí Lopes A paz do senhor Meus irmãos Rádio Web Norte Precisamos voltar ao primeiro amor Olha aí É Esse louvor faz isso Faz mesmo A Neuci Cardoso Convoca Igreja de Fogo Elias Santos Se inscreva aí Sou o irmão Batista da Argentina Os irmãos da Argentina Os dois irmãos aqui Se puder irmão Se inscreva em nosso canal Se não for inscrito Mas se não for Se inscreva A senhora no sininho Para nos abençoar Meu amigo O Tony Vargas A Ana Paula É prima da minha esposa A minha nora Será? É isso Vamos pedir para os irmãos Que se inscrever Colocar aqui Já me inscrevi Já me inscrevi Isso Manda para a gente Ele já me inscrevi Isso anima a gente Então São 38 pessoas ali 38 38 pessoas E você se inscreve Ela fala Já me inscrevi pastor Para nos dar um ânimo Aqui tá bom Daí o de Pia A paz do senhor Jesus Maravilhoso esse louvor José Henrique Canta aí Primeiros Cristão Amo demais esse louvor Fátima dos Reis Sou de Tubarão Santa Catarina Manda um abraço Para nós Nossos irmãos daqui Um abraço Irmãos de Tubarão Santa Catarina Mara Regina Soares Nelci Cardoso Alex Freiteiro Paz Quaraí Rio Grande do Sul O Zéu Boa noite A paz do senhor Irmão Zéu A paz do senhor O Zéu Roberto Carlos Maria Gonçalves A paz do senhor Sou de Palestina De Goiás Gostaria de ouvir Suas promessas Não envelhecem Hoje estamos rodando Somaturo Saudades Escolhem aí para nós rodar Tá bom querido Marli Vieira Todos os índios Dessa dupla São lindos Obrigado Luiz Gabriel Paz Somos de Cruz Alta Angela da Silva Paz Irmãos Que alegria Escuchar Su programa E a alabança Aqui estamos Com minha esposa E da Rentina Deus lhe bendiga Ustedes Deus abençoe Deus lhe bendiga Vocês também Irmãos Irmão Vou ver aqui Irmão Jocelino Machado A Mara Minha esposa Querida Ô Mara Ela que estava aqui Na frente escrevendo Olha Valma Ximiliana Valde Show O cenário Irmão Que beijo Bispo Fica conosco Nosso amado Bom Jesus Deixa eu marcar aqui Fica conosco O Zé Eu coloquei Canta ao vivo Vamos cantar ao vivo Sim com certeza Sem cá Colocou Mandaí A Ana Cláudia Rangel Já me inscrevi Olha aí Quando falasse Já me inscrevi Dá uma alegria Na gente Dá para você Já tem que ficar Três horas Obrigado Irmão Ana Rangel Aqui O Mão José Henrique Falou Já sou inscrito A rádio É bem norte Faz tempo Que estou inscrito Às vezes Não assisto A viu Mas depois Sempre vejo A nossa cunhada Maribel Está pedindo aqui Manda um abraço Para o Moés Juninho Viana Produtor Um abraço Juninho Daiane Vamos falar Para o Juninho Para a Daiane Se ele estiver lá Ao vivo Se ele estiver ao vivo Se estiver assistindo a gente Manda um alôzinho Para a gente Isso Compartilha Compartilha E manda um alô Para a gente Júlio Jeremias Guedes Paz Jeremias Guedes De Guaracuava Já mandamos Tocou E no Ponte Jesus Já marquei aqui Erildo Domingos Também está conosco Ataíde Sou Mírias de Nova Serrana Minas Gerais Grande abraço Paz do Senhor Jesus Estamos juntos Foi a mão de Deus Um abraço Ataíde Grande amigo É o nosso Um abraço Ataíde Luiz Gabriel Sou esposo Da Gislaine Filha do pastor Luiz Carlos Sabe o que é Para lembrar Gislaine Filha do pastor José Carlos Luiz Carlos Vamos ver se lembrava Míriam Bispo Já me inscrevi Olha aí Obrigado Míriam Vou se inscrevendo Falta só 38 pessoas Vai lá Vanice Lima Paz do Senhor Irmãos Viana Toca o Iro Acalma de Vento Já me inscrevi No seu Facebook No canal E também no Instagram E no Youtube Muito obrigado Gente Obrigado Vocês estão mostrando Que vocês amam O nosso ministério E o nosso O nosso carinho Por vocês É muito grande também Olha aí O pastor José Deraldo Meus amigos Estamos aqui Na Escuta Maravilha Glória a Deus Muito bom Grande amigo Pastor Lembra que ele levou Nós para almoçar Num restaurante Só peixe Que era Sentir um lago Atrás Meu Deus Eu comi peixe Mas eu comi Obrigado Pastor Deraldo Estou com saudade Do senhor Seu esposo É um amigão Grande amigo Graças a Deus Onde a gente passa Deixa amigos Nós estávamos domingo Acho que foi domingo Almoçando na igreja Chegou o filho dele Também que pescaria do exército Do exército É verdade Gente boa Demais Marcar uma pescaria Temos que marcar uma pescaria Para estar junto Meu amigão Então esse Indo para o federal Vai para o senhor Senhor e senhora família Indo matando saudade Daqui a pouco Vamos cantar ao vivo Os cinco mais pedidos Matando saudade Olha aí Paz do vale Muito cansado estou Mas procuro o senhor Bele a voz Eu almejo Ouvir Esse é o paz do vale Gente De uma gloriosa manhã Com a noite ao dormir Haverá paz no vale Pra mim Pra mim Eu sei Haverá paz no vale Pra mim Eu sei Haverá paz no vale Pra mim Haverá paz no vale Haverá paz no vale Pra mim Oh que maravilha Um abraço a Simone Um abraço a Gleice Kelly Que está aqui pelo Instagram Quem mais aqui é Nino Pinheiro Lúcia Souza Cristiane Mendonça Edmilson Gomes Valério Orisa Teixeira Rosângela Carvazan É Olha o que está aqui O Jacques O Jacques Obrigado por nova sede Ah que legal Um abraço Jacques Deus abençoe A rei Lucília Também está aqui Moraes Maralúcia O Jacques Colocou aqui Abraço Pastorzão Um abraço Jacques Deus abençoe você aí Ibereus da Silva Estamos na escuta Já compartilhei com vários amigos Isso Ibereus Obrigado A Gio Pereira Pá do Senhor Meus irmãos Estou na escuta São Luiz Gonzaga Elias Pires Quer ouvir a calma de vento Mauri Marcos da Silva Fúria do Vento Nova Prata Rio do Sul A Gio Pereira É muito lindo este programa Obrigado Nadir Sandra Obrigado Gislane Soares Paz meus irmãos Sou de Cruz Alta Edmilson Gomes Olá Olá Edmilson Gomes Deus abençoe Gislande Quero ouvir a alma cansada Maria Albertina Fogaro Está aqui também Pelo Instagram A Clete Marcial Reis Ela está assistindo a gente Clete Anny Mendonça A Gio Pereira Quer ouvir Paz do Vale O feliz para toda a sua família Vamos lá Quem mais aqui De Moraes Marinalva também Otoniel Ferraz Um abraço Querido É muita gente entrando aqui também Pelo Instagram A gente quer agradecer Os irmãos que estão entrando aí Nadir Sandra Paz irmãos Gostaria de ouvir o hino Governador do Egito Irmã Peçam Matando Saudade Que estaremos aqui Hoje é só Matando Saudade Tá bom Silviano Flozi Estou na escuta Aqui em Pinhal Rio Grande do Sul Maurinho Marcos da Silva Boa noite Minha família Pediu o hino Furia do Vento Silviano Mandou um abraço aqui Que mais aqui É Gessi Apestegui É isso aí Paz no Senhor Estou assistindo Tá uma benção Deus abençoe Uruguaiana Deus abençoe Pastor Ricardo A rádio Web Norte É uma rádio lá da cidade Do Rio Grande do Sul Certo Da cidade de Passo Fundo Da irmã Marlin Ela falou comigo Essa semana Eu esqueci até de falar com você Mas já comentei Com ele Esse dia de atrás Que ela quer que nós Façamos um programa ao vivo Lá na rádio dela No sábado Dependendo do horário Para nós escolhermos um horário No sábado Vamos marcar um dia Para nós fazer também Se nós puder Eu queria que nós tivéssemos nesse sábado Agora é feriado Não sei se vai dar Feriado vai ser sábado Correria Família varia Não sei o que É Mas vamos na fazenda Qualquer sábado Marcamos o sábado Então eu vou deixar A tua disposição Para você ver o dia Que pode No sábado No sábado Tá bom Fazemos o sábado No sábado Não vai esquecer Que ela é uma pessoa Um dia de boa E nós vamos fazer um programa Com ela aí ao vivo Muito prazer Ronilda Silva Que Deus abençoe E vocês sempre Benço de Deus Nelci Cardoso Laureano Já me escrevi Que benção Nelci Desabençoe Angela da Silva Estala Avança Me gusta Esse louvor Ela gosta O Zé da Silva Rebeu Já sou inscrito E gosto muito Das canções Abençoadas E canto muito Meus irmãos Na igreja Canções de você Obrigado O Corrobalo Irmão Ziana Me escuxa Labança Tocou-me Tocou-me Ele quer ouvir Tocou-me Davi Carlos Wesley 30 peças de prata Marinho da Alves Gomes A paz do Senhor Angela da Silva Deus abençoe Angela José Henrique Primeira inscrição Amo demais Esse louvor Angela da Silva Maria Topo A paz do Senhor Irmãos Guarani Das missões Deus abençoe O Ziel O Ziel Colocou aqui Amém Sua benção Esse louvor Dos irmãos Rosa Patrício Deus abençoe sempre José Henrique Eita glória Herido Domingos Adeus Avera paz no vale Averá paz no vale Paz no vale Davi A Débora Flor Também entrou aqui O Ancero Santos O Pátio Estão assistindo Aqui em São João Batista Santa Catarina Vanderlei Vieira Maravilha Jesus Tiago Almeida Tiago Almeida Paz no Senhor Irmãos Aqui é o Tiago Do Açougue Aqui do Calpi E estou ligado No programa dos irmãos Tiago Falei com ele Um abraço Tiago O Tiago Ele estava ali Falei com ele Para ele voltar Para a igreja Ele estava parado Ele com a esposa Vinheta do Norte Paraná E parado aqui Nos estávamos na igreja E falei com o pastor Genês Levou para lá Está uma benção Falou que vai cantar Até o hino conosco Canta bem ele Que bacana Deus abençoe querido Fernando Tiago A paz pastores A paz Fernando Querido Domingos Rosa Patrício Deus maravilhoso João Rosa Que benção Com a cuia do gaúcho Olha aí Viu uma maia que solto Eu quero ouvir o louvor do filho Show de Santa Catarina Grão Pará Santa Marcelino Machado Olha o mar vermelho Que é mais aqui De uma bobeida Eu quero ouvir o hino Estou contigo Amo-se Esse hino lembra A minha infância O Tiago Almeida Vamos cantar um bracinho Para ele Que ele é lá Lá do Calpi Sempre está tendo Tanto carinho Estou contigo Vamos cantar com o violão Vamos pegar o violão O Tiago Você me atende bem no açougue Quem sabe dá um meio quilo De carne moída Depois Um abraço Tiago Brincadeira Vamos lá Ficou a altura aí Você quer essa? Quando você diz Não tem mais jeito Deus se levanta do trono E vem te ajudar E quando a sua cruz Ficar difícil de levar Deus vem e te ajuda A carregar E quando a sua fé Se abalar E as suas forças Se acabarem E quando você diz Estou perdido Jesus Cristo diz assim Estou contigo Estou contigo Tenta aí Tiago Nos momentos difíceis da vida Estou contigo Se passares pelo fogo Filho Estou contigo Podem todos te abandonarem Mas eu estou contigo Estou contigo Para você e para a família Tiago A Liliana escreveu aqui Da tua esposa Maravilhoso Cenário cunhado Obrigado 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 Um abraço Liliana Deus abençoe Quem mais que entrou aqui Vamos ver A Robertina falou O cenário está lindo Obrigado Gabriel Henrique Duarte Tio Davi Queria ouvir o hino Onde está a sua fé Foi o primeiro de vocês Olha só Aí você está brincando Gabriel Um abraço Primo Amo você Marimelo está pedindo As flores Desabrocham Marimelo é irmã da rádio Webcom Web Web o que? Web Norte Como que é o nome da rádio dela Deixa eu ver aqui Tenho que achar aqui Que são muitas Rádio Web Norte Oh que maravilha Gislane Soares Paz Meu esposo está no Youtube Obrigado Está faltando coisa Veja aí Davi Vamos ver como está faltando Jeremias Smith Estamos aqui em Orlando Acompanhando vocês Obrigado Irmão Jeremias Se puder entrar no Youtube lá Entra lá meu irmão Nos ajude aí Está bom Trinta e um Falta trinta e um Só para nós Encerrar aqui gente Trinta e uma pessoas Inscrita até o final do programa No canal do Youtube É isso aí Olha aqui Tem mais que quem Então vamos ver aqui O João Rosa Peço que Muito para Tiram voltar Mais do que se puder Porque Ah quero que vocês venham Em Santa Maria Que benção Obrigado querido Gislane Soares Um abraço Gislane Beatriz Milton Padre do seu irmão Siana Se possível mandar o hino Vazioleiro Do Cé de Silêncio A Débora Flor Porque eu já me inscrevi Que benção Olha aí Precisamos só de trinta né Davi Trinta pessoas gente É José Trinta pessoas Escritas agora Vai lá gente Vai lá José Henrique Cantei esse louvor Estou contigo Olha aí O Tiago Almeida Glória a Deus É sempre um prazer Recebê-los No açougue Obrigado pelo hino Olha aí Só trinta pessoas Precisamos gente Entra lá No Youtube Se inscreva Se inscreva Vamos ver que foi Marcio Lemos dos Santos Paz é Carlos Passado o link Do canal de vocês Para Tacílio E irmã De Joinville Hoje é tarde Ela gostou Do culto do México Do domingo Boa tarde Na sua casa Eu acho Obrigado Obrigado Que benção Edna Gonçalves Paz do Senhor Sou de Rio Bonito Do Iguaçu Davi Tá quase No ano de nós Cantar os cinco Hinos É Vamos lá Vamos ver se o pessoal Entra e fecha Se inscreva Então vamos lá Vou dar trinta pessoas Trinta pessoas Se inscrito Vai lá O Juliano César Colocou aqui Toca aí Batidas do martelo Batidas do martelo Deixa eu marcar aqui É Vamos ver aqui O Juscelino colocou aqui Glória a Deus Deus seja louvado Seja louvado O Senhor Mais louvor Matando saudade Vai lá Hoje é o dia Do matando saudade Aí ó Esse você conhece Abraço Isaías Elizabeth Maciel Jesus está no meu barco Se as ondas se levantar Eu só tenho uma saída A Jesus vou despertar Se as ondas do mar e o vento Que me causam desalento Com seu poder no momento Meu Senhor acalmará Acalma-te vento Aqui é pra te mar Jesus ordene Eu continuo A navegar A calma de vento Aqui é pra te mar Jesus ordene Eu continuo A navegar É isso aí gente É os cinco mais pedidos Tem aí a minha casa Eu estou pedindo aqui A minha casa Também é matando saudades É muito bonito esse louvor Nersi Cardoso entrou aqui Ana Mariano Estão tudo aqui pelo Instagram Pastor Carlos João da Roa Também está no Instagram Que maravilha O pessoal também está O Marcos Também entrou aqui no Instagram A Guerreira Roliliana Liliane O Pastor Eliel Caetano Ô Pastor Eliel Eliane Pastor Eliel Nossos primos Nossos primos Um abraço aí Pode repetir Não tem problema Quem mais que entrou aqui Há muita gente entrando aqui Só que tem hora que me atrapalha aqui Porque tem que ler do Instagram Mas isso é benção Isso é benção Tem que ler do Youtube Irmão Só falta 30 pessoas Ô Pastor Eliel Se inscreva aí Pastor Eliel A Eliane aí Siga nós aí Pastor Eliel No Instagram E se inscreva no Youtube Para nos abençoar amigão Você também Matheus Ribeiro Vai aí meu amigão Se inscreva aí Ele Odir entrou aqui A Lídia Alain entrou aqui Silvano Neia Noemi Beatriz Osnei Toneto Laminalice Alisson Gessé Osiel Cunha Muita gente entrando aqui no Instagram Homem Rico Ele não foi rodar também ainda Vamos ver lá Vamos ver lá Então o que mais aqui O Toniel O Toniel Tony Após irmão Ziana Estou sendo ministrado aqui Em São Paulo Toniel Toniel É né Que benção O Tonio Não é o Tonio de Paula O Toniel Tonio Acho que é David Tomara que seja Já é São Paulo Após irmão Ziana Estou sendo ministrado aqui em São Paulo Ah Deus abençoe Viu que benção Muita gente entrou ali Vamos lá José Henrique Irmãos Ziana Canta aí ao vivo Primeiros Cristão Lene Ferreira Amém Glória a Deus Louvor maravilhoso Lindo Ô Glória Albertina Costa Meus filhos estão mandando Um abraço para a irmã Laodicea Dizer que estão com saudade De ouvir Ela O Asaf O Lucas E a Natânia Deus abençoe Ó Nersi Cardoso Estou no Youtube E aqui também Ô Nersi Obrigado Isaías Inácio Se inscreva lá A paz do Senhor Irmão Sou de Igarassu Mande um alô Para minhas filhas Que estão assistindo Cecília E Elurdiane Fiquem na paz Um abraço Para toda essa gente boa aí Antônio Clemente Está pedindo aqui O hino Governador do Egito Você quer falar Para os pessoal Sobre o Youtube Mais uma vez Falei David Irmãos Pedir para vocês Nós estamos lançando Mais um clipe nosso O nome do clipe É Tapera Velha Fizemos a gravação Essa semana passada Ficou lindo Ficou maravilhoso Um lugar muito bonito Ali que você vai gostar E é um hino assim Que Muita gente gosta São os hinos antigos E você vai Vai se inscrever Se inscreva por favor No canal do Youtube Acione o sininho Deixe o seu like lá Porque no dia 7 7 de setembro Segunda-feira Segunda-feira No feriado 2 horas da tarde Às 14 horas Vai ser o lançamento Desse clipe E você vai ser o primeiro A assistir o clipe Aí Tá bom Então não se esqueça De se inscrever no canal Está precisando de quantos Aí pessoal Para se inscrever Já vem Está precisando de 30 David Já diminuiu Deixa eu dar É É 30 né Passega 31 Vamos ver Quanto está faltando Vamos ver Vamos ver É 31 Passega 31 31 as pessoas Agora Quando a gente encerrar Está quase Nós vamos cantar Já David Tá Entra lá irmão Nos ajude 31 pessoas Até o final do programa Se inscrevendo aí no Youtube Um abraço ao Celso Pereira Salgado Já compartilhei no Facebook Obrigado Márcio Lemos dos Santos Que maravilha este programa Hoje O dia que não tenho Programa com vocês Parece que está faltando algo na noite Olha só Que benção Que benção Aqui ó A Nelci Cardoso Colocou Quero ouvir Igreja de Fogo Peço oração Pois estou Com uma febre alta Olha aí pessoal Vamos orar Vamos orar pela irmã Nelci Nelci Cardoso Que entrou aqui também no Youtube Vamos ver aqui Selene da Silva Boa noite Irmãos Glória Na glória A paz do Senhor Jesus Maria Edson Silva Canta para nós E no Furia do Vento Lene Ferreira Paz Senhor irmãozinho Eu sou de Garanhuns Pernambuco Olha aí Que benção Pessoal Tudo bom longe Marilene Ventura Manda um alô Para o meu esposo José Carlos Ventura Que está na escuta Também Um abraço José Carlos Xará Alice Alice É isso aí Olá Boa noite Amados Irmãos Viana Missionária Alice De Jaraguá do Sul Um abraço Alice Paz Que está lá De lá se cantar Mesmo Já está quase Chegando às 10 horas Né Paz Mas quem vai estar Com a gente Segunda-feira Vai falar aí Nós falamos no final Quer falar agora Pode ser Pode ser agora Pode falar Então vai estar Conosco Nesta segunda-feira Irmãos Viana e Amigos Vai estar cantando Elias e Eliseu Uma dupla maravilhosa Você não pode perder Às 20 horas Irmãos Viana e Amigos Segunda-feira Às 20 horas Elias e Eliseu Olha como canta Olha como canta Que lindo Não há vezes O propósito De Deus Não é do jeito Que a gente espera É segunda-feira É segunda-feira Às 20 horas Deus Prova aqueles Que são escolhidos Não é que ele Não te ama Mas é que ele Tem propósitos Contigo Deus pode permitir O chão Mas depois Com o sol Pode permitir A dor Mas depois Ele cura Pode permitir A prova Mas a recompensa Chega no final Deus pode permitir A queda Mas depois Levanta Pode permitir A seca Depois Quando a chuva Pode permitir A luta Mas depois Deus sempre Chega com Que glória A tua vida Tá no controle De Deus Tua casa Tá no controle De Deus Tua promessas Deus tá guardando Na palma Na mão O teu futuro Tá no controle De Deus Tua renda Tá no controle De Deus Tua história Tá no controle De Deus Meu irmão É segunda-feira Gente Irmão Ziane Amigos Elias Eliseu Estará conosco Tá certo Então irmão Tá faltando Trinta pessoas No YouTube Vai lá Se inscreva Nos ajude Aperta o sininho Vinte e nove Vinte e nove Só dali Vinte e nove Pessoas Ó Estamos quase pra terminar Vamos cantar agora Os cinco hinos Que você pediu Os mais pedidos Então vai lá Aproveita Se inscreva Lá nos ajude Olha Tem várias receitas Que eu e o Paulo Dali fazemos Tem mensagem Minha pregada Nos congressos Por aí Tá certo Tem o clipe Lá Vem tocar em mim Que é maravilhoso Tem o clipe Estou contigo O clipe É Todos os Matando o saudade Tem lá Vem tocar em mim Vem tocar em mim Que é o novo E segunda-feira Vai ser o lançamento Do novo clipe Que tá pera velha Com os irmãos Viana Tem tudo lá Então você tem que Tá no YouTube Tá certo Se tiver no YouTube Quando nós chegarmos Quarenta mil Passou O que vai acontecer Nós vamos fazer um sorteio De vinte e cinco CD dos irmãos Viana A coleção todinha Você vai ganhar Pelo Instagram Pelo Face Né Davi Não Nós vamos mandar Pelo Whatsapp Pelo Whatsapp Pelo e-mail Pelo e-mail Entendeu Entendido Então vamos lá O Davi tá somando Pode contar Qualquer Não tem Faz favor Os cinco mais pedidos Vão cantar agora Pra você Muita gente Que ativa As batidas do martelo Cada vez se ouvia mais E o gemido muito triste Do meu Salvador Jesus Deitado sobre o madeiro Estava sendo pregado Como réu e assassino Meu Jesus foi condenado Glória a Deus A Deus A Deus Glória a Deus Suas mãos Mertendo sangue E os seus pés Também pregados O seu rosto Tão mimoso Foi cuspido Insultado A coroa De espinhos E causou Tanta aflição Tudo isso Ele sofreu Pra nos dar a salvação Glória a Deus A Deus A Deus Glória a Deus A Deus A Deus A Deus O seu corpo ensanguentado Foi tirado ali da cruz Numa sepultura nova Colocar o meu Jesus Os discípulos ali choravam A morte do meu Senhor A morte do meu Senhor Mas logo veio a notícia Glória que Jesus ressuscitou Glória a Deus A Deus A Deus Glória a Deus Pois é, meus irmãos Enquanto nós cantamos aqui Você entra lá no YouTube Se inscreva Falta quantos, Davi? Falta, você colocou 28 28 pessoas Só falta 28 Pra onde enterar os 60 Tá bom? E completar 33.800 É isso aí Vai lá, gente Vamos cantar então Os 5 mais pedidos Matando saudade Qual que é o quinto? O quinto lugar Folha seca, Davi É, aqui é o quinto Sol maior Vamos lá Você pediu E nós vamos cantar Eu comparo a vida Do homem sem Deus Uma folha seca Caída no chão Que vai para onde O vento levar Tudo é tristeza Tudo é solidão Seu viver é triste Tão cheio de dor Seus dias turbados Sem consolação Assim é a vida De um homem sem Deus É uma folha seca Caída no chão Canta com a gente É uma folha seca Caída no chão Que vai para onde O vento levar Assim é a vida De um homem sem Deus Pobre e miserável Só pensa em pecar Assim é a vida De um homem sem Deus É uma folha seca Caída no chão Oh, glória a Deus Estive perdido Pelo mundo afora Eu não tinha paz Nem consolação Cheio de problemas Tão desesperado Meu viver tristonho Triste solidão Hoje sou um crente Já não vivo ao léu Tenho meu caminho Que vai pra cião Assim vou cantando Almejando o céu Já não sou a folha Já não sou a folha Caída no chão Cadê o coral? É uma folha seca Caída no chão Que vai para onde O vento levar Assim é a vida De um homem sem Deus Pobre e miserável Só pensa em pecar Assim é a vida De um homem sem Deus É uma folha seca Caída no chão Ei, maravilha! Esse é o? O quinto lugar, Davi Quinto lugar E o quarto, professor O quarto lugar é Alma Cansada Nemo tom, Davi Nemo tom? É isso aí Canta com a gente Você pediu Alma Cansada Não desespere Espera em Deus Que Ele vem Que Ele vem Te socorrer Alma Cansada Não desespere Espera em Deus Espera em Deus Espera em Deus E no Seu amor Oh, alma cansada Espera em Deus Espera em Deus E no Seu poder Vem O alma cansada Espera em Deus Confia somente No Seu poder Você pediu Canta com a gente Alma Cansada Os Teus lamentos Não resolverás A hora é triste Com fé insiste Deus Te ouvirá Seus Teus lamentos Trazem tormentos Que fazem chorar Que fazem chorar Deus Te chama agora Vem Vem Irmãos Vem Ali na frente Está o nosso contato Já sabe Na frente Está o nosso contato É só anotar Diretamente com a gente Diretamente com a gente Esses dois contatos É o Whatsapp Você pode entrar ali Falar com a gente Os irmãos do Instagram Pedir para seguir Tem muita gente Assistindo nós Se todos nos seguir Vai ser benção Vai ser benção Vai ser benção de Deus Nos siga no Instagram Se inscreva no canal Do Youtube Também compartilhe No Facebook Nos ajude É verdade Precisamos Falta quantos Davi Já viu aí Vamos ver aqui No Youtube Cada um vai pulando um É bom Isso é benção 27 Está precisando Só falta 27 pessoas Vamos lá Vamos se inscrever O quinto hino Foi folha seca O quarto Foi alma cansada E o terceiro Mais pedido As flores desabrocham Dami As flores desabrocham E a primavera vem Os pássaros cantando Anunciam também A rosa perfumada No eterno jardim Cristo é o lírio dos vales Bem perto está o fim Eu quero viver Com o pássaro cantando No lindo amanhecer No último dia Quando Cristo nas nuvens Irá aparecer Árvore da vida Árvore da vida Que doze frutos dá Está no meio da praça No lindo arraial No trono está Jesus O Cordeiro Pascual É uma glória É uma glória eterna Iremos desfrutar Eu quero viver Ao pássaro cantando Ao pássaro cantando No lindo amanhecer No último dia Quando Cristo nas nuvens Irá aparecer Esse foi o? Esse foi o terceiro Hino mais pedido O quinto foi Folha Seca O quarto foi Alma Cansada O terceiro as flores desabrocham E o segundo Se isso não for amor Irmãos Entra lá no canal do Youtube Se inscreva Vamos completar Agora está faltando 27 pessoas 27 pessoas Vai lá gente Fala aí com a sua família Se inscreva lá Você que está no canal Do Facebook Entra lá no Youtube Irmãos Se inscreve Nos abençoa Que nota que é Para o Cidade? Davi Se isso não for amor Lá maior Lá maior É o segundo mais pedido Aí Deixou O esplendor De sua glória Sabendo Destino Aqui Estava só E ferido No Golgotha Para dar Sua vida Por mim Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas nos céus As andorilhas As andorilhas Não voam mais Se isso não for amor O céu não é real E tudo perde o valor Se isso não for amor Mesmo na morte Lembrou-se De um ladrão Que ao seu lado Estava Com amor E ternura E ternura Falou-lhe O céu As andorilhas Não voam mais Se isso não for amor Se isso não for amor O céu não é real, e tudo perde o valor, se isso não for amor. É maravilha! Ele vai poder estar assistindo nós aí no YouTube, no Facebook, na TV Viana, e também no Instagram, irmãos, assistindo a gente aí, fazendo essa live maravilhosa, compartilhando a história da dupla Elias Eliseu, ele tem umas histórias maravilhosas, uns hilos maravilhosos, não é, professor? Cantam muito! E são famosos ainda! Se você não conhece, você vai ver, você vai conhecer. O primeiro, mais pedido, Davi! Vai lá, professor! Olha o Mar Vermelho, falta muita gente aqui, Davi! Ó, professor, faltando 26 pessoas! 26 pessoas, se inscreva, ó! Depois do sino, vamos orar, não é? Se inscreva, irmão! Quando dá 60 pessoas, na falta coisa, 26, 23! 26 pessoas! 26 pessoas! Isso quer dizer que 44 já se inscreveram, professor DeGargo! É verdade! E na segunda-feira, às 14 horas, o grande lançamento do nosso clipe, Tapera Velha! Muito lindo, irmão! Foi gravado num lugar bonito, o hino é maravilhoso, você vai amar esse hino aí, Tapera Velha, né, professor? Demais, Davi! É um clipe maravilhoso! Então tem que se inscrever no YouTube pra assistir, tá bom? O mais pedido, olha o Mar Vermelho! Olha o Mar Vermelho! Olha o Mar Vermelho! O povo de Israel, assim exclamou, viemos de longe pra morrer aqui, veja o que horror! Moisés ficou apavorado, naquele momento, estava cercado, tinha água na frente, Faraó, atrás, rocha de todos os lados, tinha água na frente, Faraó, atrás, rocha de todos os lados, olha o Mar Vermelho! Olha o Mar Vermelho! O povo de Israel, assim exclamou, viemos de longe pra morrer aqui, veja que horror! Moisés tocou com o seu cajado, as águas se abriram e eles se alegraram, aleluia! O povo passou e Miriam cantou, lá do outro lado, o povo passou e Miriam cantou, lá do outro lado! Cantou o que, Davi? Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus e esse Deus bendito foi quem nos salvou! E aí, nos abençoaram! Só matando saudade, né, Davi? Cantamos cinco minutos, bonitos, irmãos pediram, e os mais pedidos nós cantamos! Segunda-feira tem mais! Irmãos Vianos e amigos, irmãos Vianos e os cantores Elias e Eliseu, de Chapecó, Santa Catarina! Vamos orar agora, Davi? 14 horas da tarde, lançamento do clipe... Tá pera velha! Tá pera velha! Tô lindo, hein? Lindo demais! Ah, pra assistir tem que estar inscrito, né, Davi? Tem que estar inscrito no canal! E daí, dá... Pode falar, Eduardo! Olha só, vai estar inscrito no canal, só no YouTube, né? Vai ser transmitido só pelo YouTube, então se inscreva no canal do YouTube, pra você poder assistir já na segunda-feira! Eu acho que a partir de hoje à noite, nós vamos começar a colocar aí contagem regressiva, pra você já começar a comentar, e na segunda-feira vai ser uma benção! Demais! Do 14 horas, lançamento do clipe! Às 20 horas... Irmãos Vianos e amigos com Elias e Eliseu! Vai ser uma benção de Deus! Vamos orar, Davi, vamos orar aqui pelo Márcio, Davi, Anderson e família, pastor Isaías Negrão, Davi que está hospitalizado aí do pastor Antonildo, né? É isso aí! Antonildo lá de... Minas Sul, Goiás! Aneiva e família, vamos orar pelo nosso país, pelo nosso querido presidente da república, pra que Deus venha operar a maravilha! Vai fora da visão! Vamos orar, então! Vamos orar! Senhor Jesus, estamos na tua presença, mais uma vez essa noite, queremos te louvar em primeiro lugar pelo dia maravilhoso que passou na tua presença! Sim, Pai! Queremos te agradecer pelos ouvintes que já se inscreverem em nosso canal no YouTube, aqueles que ainda após o programa vão estar se inscrevendo, nos abençoando! Muito obrigado, Senhor! Senhor, essas pessoas que pediram oração, o Senhor conhece cada um, venha curar, Senhor, venha fazer a tua obra, venha restabelecer a sua saúde, Senhor! Nós cremos num grande milagre, também abençoa toda a nossa família, abençoa também o nosso país, Senhor, para que venha progredir cada dia mais! Sim, Pai! Fica conosco, Senhor! E nos abençoa, dando um final de semana maravilhoso, em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Amém! Até segunda-feira, gente! Se Deus quiser! Lançamento do clipe da Pera Velha e a noite com Elias Eliseu! Vamos lá, gente! Obrigado, carinho! Um abraço ainda aqui ao pastor Anderson Lopes, que está assistindo a gente! Grande amigão! Um abraço, pastor Anderson! E também, vamos ver aqui, PC Clipes Vieira, Senhor Pastores, que Deus abençoe vocês! Um abraço! Estão no Instagram, eles abençoam! José Cabral, Alice Machado, Deus abençoe! Mais uma vez, desculpa aí, é que veio uma notícia aqui, ó! O pastor Anderson Lopes colocou aqui, o pastor Isaia Negrão já teve alta! Graças a Deus! Deus está ouvindo a sua oração! É verdade! Um abraço, irmãos! Deus abençoe! Vamos lá! Até segunda-feira! Em nome de Jesus!